Boa! oi? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Claro que sí. Vamos! Tira es un ritmo, no es un ritmo! Vamos, vamos! 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 Certinho Conclui mais rápido O que ele está fazendo com isso? Certo, tudo isso Certo, tudo isso Vem, comece, comece Comece, comece Vem, comece E aí? Tens escolhidos? Tens? Estão trazendo Boa, fixe Eu dei os laranjas ao Francisco, percebes? Vem, vai passar para trás Olha, já há escolhidos Chocolate Calma, calma Comunique aí O Felipinho aí Ativa, ativa, ativa Ativa, ativa Ativa, ativa Vira a platão agora, meu amigo Vira, vira, vira 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 Boa, boa Vai, vira 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 Sebez, sebez, sebez Aaaaah Vira Vira Caio Aaaaaaaaah Aaaaah Mat, deixa você ver com isso Vocês acham quem está a jogar em casa? Tem que ver. Não, joga os outros porque eles não têm equipamento do cupeto, que vocês têm. Tem dois! Ei, abriu aqui, ó. Tem dois aqui. Tem dois, cara. Vamos olhar aí, rapaziada. Paulo, ô Paulo. Paulo, ô Paulo. Paulo, ô Paulo. Paulo, para, Paulo. Para aí. Passou, Eric. Vai, vai, sai. É rasteira, Caio? Saiu a bola. Saiu a bola, anda. Saiu a bola. Saiu a bola. Saiu a bola. Mas acho que está por aqui, ouviste? Está aqui dentro. Percebeste onde é que está? Passou a rede, mas está aqui atrás. esch, dai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.